Oi gente, tô muito feliz e eu vim trazer pra vocês isso aqui, porque olha, quem viu meu vídeo sabe que essa mãe de mil faz parte da minha lista de sonhos, tá? Eu tenho uma que fica comprida e com a folha fininha, mas eu era louca com essa gente, na hora que eu encontrei eu não acreditei, olha isso. Tô muito, muito, muito feliz.